Cedo me acordo a oração É o coração que tá apertado Para ver o mundo diferente Da notícia repetida Da televisão Eu me pergunto onde é que foi Alguém me explica por favor Onde é que foi que nós desaprendemos A viver em união Quero ver mudar Mas eu aqui só esperar Eu sou um deles Sou só um deles Minha oração Quem me perceber Que antes possa me reconhecer Me descrever Em teu amor E se tivesse mais perdão Se tivesse mais perdão Se tivesse mais perdão Está durante? Eu vou te esquecer O que foi show que se tivesse mais perdão